Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos aqui ver mais um trailer de lançamento do evento de ontem da Playstation do PS5, vamos ver mais um trailer aqui, vamos acompanhar, vamos acompanhar Muito bem, vamos ver aqui o trailer de lançamento Spider-Man Miles Morales, Miles Morales, vamos ver Spider-Man é um jogo sensacional né, olha só, que irado, olha a textura, o gráfico tá muito irado né Go be a heroes, Miles, vai ser o heró Miles Caraca, sensacional como sempre, da Isomnic Olha o gráfico disso Realmente a Playstation arrebentou né, o PS5 já vai vir com GTA 5 e Spider-Man Miles Morales Holiday 2020, esse ano, esse ano ainda hein Esse ano ainda Mais um exclusivo aí pra PS5 Playstation, é, Playstation E aí, o que você achou, gostou? Cara, parece, deixa eu mandar minha câmera aqui, peraí, parece que é um jogo bem maneiro né cara, eu acho que vai ser bem maneiro o jogo, vai ser o estilo do PS4 mesmo Mas é o seguinte, já rolou Tipo, tipo, o GTA 5 né E aí, ficou essa treta, pessoal Ontem malhou, hoje de manhã Eu cheguei a comentar no meu Twitter Falei, pô, mas aí Não sei se eles falaram Se é isso realmente Eu comentei no meu Twitter Se é isso realmente, eles simplesmente não falaram Ou foi, acho que foi de propósito né Só que aí, logo em seguida Deu o que, umas duas horinhas Alguém já veio e falou Não, não, é uma expansão Mas é um jogo à parte É uma continuação, vamos dizer assim Mas é um jogo independente, feito para o Playstation 5 Aí todo mundo, ah, bom, foi compreendido Porque a galera às vezes se comunica um pouco mal né Então, esse mal entendido já foi sanado É um jogo exclusivo para o PS5 E nos mods do Spider-Man, mas com melhorias É isso que ele quis dizer Mas é um jogo individual É um jogo à parte Tá, não é uma expansão E nem um remake, vamos dizer assim Tipo GTA 5 né Bom, eu achei, eu fiquei feliz Com essa notícia do Spider-Man Eu me amarro em Spider-Man Para mim é um dos melhores super-heróis Porque ele é divertido Ele não é malvadão Ele, eu gostei Eu gosto muito de Spider-Man Sempre gostei Lia muitos quadrinhos E no videogame Esse Spider-Man está perfeito Em relação aos quadrinhos Eu gosto muito Bom, é isso aí Esse aqui foi mais um detalhe De mais um jogo Do lançamento do Playstation E dos seus jogos Espero que você tenha gostado Eu acompanhei o evento todo No dia 11 de junho Eu acompanhei o evento todo Eu estou fazendo os vídeos aqui Falando um pouquinho de cada jogo Tá? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Me ensina nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Segue tudo lá Compartilhe com os amigos E ajuda a divulgar o canal Falou? Cara, não esquece Não esquece De divulgar Se inscrever E deixar um like Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau